Violência é o que não falta. Um mototaxista foi baleado na Zona Sul. Ele foi vítima de um assalto. O João Paulo dos Santos, de 22 anos, foi assaltado no Jardim São Lourenço, na rua Giuseppe Vitori. Ele que estava fazendo uma corrida, ele é mototaxista, e armaram uma emboscada pra ele. Ele, quando percebeu o assalto, tentou correr, foi baleado e se escondeu no mato. Chegou no local, ele viu dois elementos estranhos no local onde ele foi chamado. Ele achou estranha aquela atitude e foi tentar se evadir. Um momento esse que ele ouviu um disparo e caiu com a moto e saiu correndo pro meio do mato. Já com um tiro, levou um tiro de raspão, graças a Deus, um tiro apenas de raspão na sua nádega. E ficou lá escondido até a viatura chegar. Depois que a viatura chegou, a moto dele já tinha sido levada pelos milianos. O rapaz estava trabalhando, veio atender uma ocorrência e caiu nessa emboscada. Sim, infelizmente, estava trabalhando aí, mototaxista, veio fazer uma corrida aqui e acabou sendo surpreendido por esses elementos aí. Realmente, saiu uma corrida pela central, ligado daqui do Jardim São Lourenço. Ele estava na vez, atendeu, olhou no mapa, a rua e realmente ele veio na corrida. Chegando no local, observou que tinha dois suspeitos, não parou com a moto, saiu correndo, escorregou com a moto, caiu no chão, aonde ele tomou dois tiros. Um acertou na nádega dele. É, está aí, né? Mais uma pessoa pelo que a gente tem até agora. Tudo o que foi contado por ele, pelos colegas, é que ele foi realmente fazer uma corrida e aí aconteceu isso. Ou seja, foi assaltado e meteram dois tiros nesse rapaz, que tudo, segundo tudo o que foi investigado até agora, é um trabalhador. É uma pena, né? E aí E aí E aí